Oi, uma chuva de mensagens no Instagram e uma penca de mensagens aqui no YouTube. Vocês venceram! Estamos hoje começando a Copa do Mundo com a seleção de Perebinhas e Roy Cachotes no banco de reservas. Pra quem não tá ligado, já teve Libertas, já teve Champions e os Perebinhas são os personagens aqui do canal com o menor overal possível no PES, considerado um de over. E os Roy Cachotes totalmente adversos, 109 de overal. Porém, a gente só pode colocar um Roy Cachote se o time sofrer um gol. Tomou um, vai um Roy. Tomou dois gols, dois Roy Cachotes em campo e por aí vai. Podemos escolher as posições e tudo mais, mas é difícil pra caramba, meu irmão. Vamos hoje começar essa Copa e se tu tá curtindo, já explode o botão do like e esmaga ele com vontade. E se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram e no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário. Agora chega de enrolação, hashtag partiu Copa do Mundo. E daí, manos? Estamos aqui já vendo o nosso grupo É Pedreira. Além de Chile, que sempre joga bem, e Costa Rica, que sempre surpreende em Copas do Mundo, temos a Espanha, uma campeã mundial, campeã de 2010. Tô vendo os outros grupos, o Brasil tem Itália, Bulgária e Turquia. Tô passando aqui rapidinho pra vocês verem, mas deixei todas as seleções gigantes dessa Copa do Mundo. Não tem uma de fora pra ficar ainda mais emocionante. Escalação do nosso time é a Tailândia, a seleção que a gente escolheu, já que muitos dizem que o Perebinha parece com o tailandês. Aí todo mundo com o menor overall, os Roy Cachotes com o máximo, e temos um Perebinha reserva, caso um dos titulares se machuque ou tome cartão vermelho. E olha só também quem é a nossa primeira adversária, a Espanha. Vamos pra cima. Bora que bora então, comenta aqui embaixo se vocês estão conferindo e assistindo o nosso rumo a estrelato com o Perebinha. Autoriza o árbitro Espanha e Tailândia, com 10 minutos nível crack, bola rolando. Tentativa da Espanha aí no primeiro ataque do jogo. Inversão, vem os Perebinhas marcando, Álvaro Morata com o Coque. Volta a jogada aí com o Hernandes. Vamos, mano, vamos, protege ali, não deixa o chute. Pegou na cara do nosso zagueiro, camisa 4. Teve o desvio ali, escanteio pros espanhóis. E bola aérea, mano, é o que deixa mais nervosismo aí pro nosso time, que todos eles têm a menor estatura do jogo. Lançamento pro Morata, veio o Perebinha, saiu errado demais, cara. Saiu de novo no pé do nosso zagueiro, que isso? Que bizarro. Gol da Espanha, Álvaro Morata, mas eu não acredito no que eu vi. Na verdade era o nosso lateral direito, camisa 2. Ele bateu, nossa, velho, bizonho, bizonho. É disso pra pior que vocês vão ver nessa série. Podemos colocar um Roy Cachote em qualquer uma das posições, mas como estamos perdendo, bora começar aí com o Roy Cachote de centroavante. E é o nosso camisa número 100. Morata domina, tocou pro Sarabe aqui, espaçou, tem bate nas costas. O nosso zagueirão se atirou ali, mano. Raça de sobra os Perebinhas têm. Uma bola muito longa, mas é 99, né, cara? Quem sabe daí o Roy Cachote abre o placar pro nosso time. Empata o jogo, vem pancada, pegou na barreira. Ela tinha endereço. Olha o espaço, vem o Perebinhas cercando, marcou, fez a falta, juizão não deu. É bola que segue aí pros Perebas. Adiantou ela pro Roy Cachote. Já, ele tava impedido, velho. Não acredito. Bola pro Morata de novo. No biquinho da chuteira ele tentava. Os Perebinhas já vêm, aproveitam o espaço, mano, e tem espaço de sobra. Tem um na direita, tem um Royzão ali de centroavante. Bola com ele, girou pra bater, falta nele. Uma bola agora muito perigosa. Royzão nessa batida. É muito próximo, mano. Isso aí acaba atrapalhando. Mas podemos tentar meter uma curva aqui pra dar uma abaixada na bola. Vem Royzão na batida. Nossa senhora. Bateu muito embaixo, muito embaixo. Ainda volta, ele tá na área, ele tá pedindo o passe. Vai, Royzão. Gira o Perebinha, esperou, rolou lá pra trás. Pra achar espaço, mano. A Espanha tá muito recuada. Tem bola ali. O Perebão tá pedindo, o juizão levantou. Achei que ele ia dar impedimento, hein. Bandeirinha levantou ali. Não, não tem nada. Tá valendo tudo isso. Bola chegando de frente. Adiantou o Perebinha no Royzão. Dominou, bateu. Espalma, De Gea. Ah, achamos espaço na defesa espanhola. Bola na área pro Morata. Na trave. Um voleio sensacional. A gente vai afastar a bola, não dá. Ainda com a Espanha. Bola desviada, tira. Ele deu esse canteio. Último lance, provavelmente. Preferiu bola curta. Eric Garcia. Vai invadindo a área ali pra bater. E goleirão. O Perebinha defende. A sobra ainda tá com os caras. Mais um levantamento. O Morata por cima. Tem bola aí com o Pereba. 10. Passou o Royzão. Enfiada de bola era com ele. Voltou de novo. Aí, Roy Cachote. Tabela com o Perebinha. Gira, gira. Bate, bate, bate. Em cima da marcação. Sobra da Espanha, cara. A gente tá tentando, mas o time deles tá muito recuado. Aí, mano. Aí, boa. Roy Cachote tocou no Perebinha. Vai sair na cara do gol. Adiantou demais. Roderick Hernandes tira. Thiago Alcântara ainda. Vamos pressionar. A Espanha tá com medo, mano. Eles estão muito defensivos. Aí, tem bola. Vai, Royzão. Vai, Royzão. É tua. É tua. Bolão na cabeça do Roy Cachote. Testa pra fora. Koki, Thiago Alcântara. Vamos tomar, mano. O Roy Cachote tá no esquema pro contra-ataque. Bota nele. Vai, vai, Royzão. Vai, mano. Marcação tá dura no cara. Vamos lá, Roy Cachote. Apareceu. É agora. É agora. Vai, Royzão. Bola por cima nele. Vai chegar. O cara tá marcando. Tá na cola do Roy. Perebinha tá aparecendo. Roy Cachote pediu. Mas a bola foi lá na ponta. Aí, de frente. Perebinha defendeu. O rebote, mano. O rebote tá com a gente ainda. Não deixa ela sair. Segue a pressão. Perebinhas tão jogando bem, hein. O Roy tá marcado. Os Perebinhas vão tentando, mano. Vão chegando. O jogo vai acabando. A gente vem mais uma vez aí pro ataque. Aparece o Roy Cachote. Vamos jogar, Royzão. Vamos jogar. Aí ele gira. Ele solta a pedrada mais em cima da marcação. Vamos, vamos, vamos. O Roy Cachote recuperou aí pro time. Rolou pro Perebinha pra bater. Não bate e volta. Roy Cachote. Empata o jogo. Valeu, valeu. Acredita até o último segundo. Mano, dois marcando o zagueirão ali da Espanha. O Royzão ficou com ela. Tentou no Pereba 10. Ele bate em cima da marcação. Mas Roy Cachote balança. Empata o jogo com a poderosa Espanha. Que já vai mexer, cara. Ficaram só se defendendo. Fizeram a zero. Achou que tava facinho. Molim, molim. Não tava não, mano. Empata o jogo. Mais uma descida dos Perebas. E quando tiver futebol. E quando tiver jogo. A gente acredita. Royzão. Esticou na ponta. Vamos lá, mano. Pra cavar um pênalti. O juiz não dá. Mas o Perebinha tem uma raça astronômica, mano. Se falta o overall, sobra raça. Bola na área. Tiro a defesa. Vem de novo. Mais um cruzamento. Perebinha de cabeça. Pra fora. Mas ele tava na banheira também. Conseguimos cabecear, mano. Defesa espanhola tá louca. Os caras não acreditam no que tão vendo. Estamos arrancando o empate com a seleção campeã. Pra mostrar que a gente pode sim ir muito longe nessa Copa do Mundo. Vai terminar o jogo. Bate ela pra frente. Fim de papo. A Tailândia de Perebinhas. Empata o jogo com a Espanha. Gol do Roy Cachote na raça ali dos Perebinhas tomando a bola. Bora ver aí os resultados dessa primeira rodada mais específico à seleção brasileira, mano. O Brasil, que tá em um grupo difícil, perdeu pra Itália aí na estreia por 4x2. Nosso grupo foi o seguinte. O Chile bateu a Costa Rica por 3x1. Estamos aí em segundo junto com a Espanha. Tamo junto sempre. Deixa muito like se curtiu. E até a próxima.